Música Bem, em primeiro lugar agradecer a vocês aqui pelas entrevistas, estou fazendo uma campanha muito bonita, muito limpa, estou sendo muito bem recebido, onde tem dúvidas, explico, o senhor entende, o senhor, muitas, no meio da possibilidade do outro ano, eu estudo na administração, houve muita conversa, ao contrário, muito, o senhor é muito na cabeça do povo, os conversatórios, os conversatórios, eu voltei, expliquei por o povo que me entende, está entendendo perfeitamente o que aconteceu, o senhor está acontecendo no último ano do mandato, dos oito anos, e estou muito grato ao povo que está doendo, principalmente pelos bairros, sou muito bem recebido, que é por cima da criança, a criança gosta muito do gozar, não sei o que eu tenho de bom, mas as crianças gostam muito do gozar, sou muito procurado, sou bem que estou no bairro, sou bem que estou no centro, mas nos outros bairros bem grato, quando chega num bairro, é que nem um artista chegando, eu tenho vergonha, só tenho a gravação do dia, sexta que eu vou fazer, são cinco vitórias passadas, eu espero que seja a sexta vitória, mas no mais disso, eu quero ser um bom prefeito, melhor que fui nos primeiros quatro anos do povo, no meu mandato, isso eu tenho certeza que eu vou ser um bom prefeito, estou aqui para ajudar o povo tatuiano, ajudar o meu povo, faz 38 anos eu sou tatuiano, sempre hesitei aqui, morei em outros lugares, sempre tive residência aqui, tenho, às vezes, eu moro na Lugueira hoje, morava na Praça da Lugueira, morava na comida, viajo muito, lógico, só para gostar de onde está, não é, tatuiano, sou tatuiano, tinha 38 anos, tenho orgulho de ser tatuiano e tenho orgulho das crianças tatuianas. Eu queria deixar como um recado ao leitor do Jornal Progresso, que hoje a eleição, que é dia 7 de outubro, não está difícil de escolher o candidato que realmente vai conduzir a cidade ao salto de qualidade, um candidato foi oito anos prefeito e deixou uma experiência traumática, o outro candidato ninguém conhece, está na sombra do senhor prefeito, não vejo que a cidade merece um candidato que seja comandado por outro, e um terceiro que está com alguns problemas, ainda não está com a sua candidatura totalmente definida, então está fácil, o Manu tem experiência, que sou eu aqui, estamos no nosso terceiro mandato, graças a Deus, ficha limpa, sem nenhum problema e muito trabalho já aprovado e muito trabalho à vista do povo na nossa cidade. Quero contar com vocês, porque o Manu vocês conhecem, tem experiência, está trabalhando trabalhando para uma Tatuí melhor ainda. Conto com todos vocês para o dia 7 de outubro, vote 15, vote Manu prefeito. É, a gente fica contente com o progresso, com essa iniciativa do Progresso Tatuí, porque Tatuí não tem televisão, a nossa propaganda é somente através dos jornais, dois, então vocês começaram com essa iniciativa, é uma iniciativa importantíssima, porque os candidatos têm oportunidade de propagar o seu plano de governo, não é? O nosso plano de governo, nós temos um esboço de um plano de governo, mas será feito pelo povo. Nós temos percorrido os vários bairros de Tatuí, o povo é que está nos proporcionando essas necessidades dele. Então, baseado nessas necessidades da população, é que a gente vai completar o nosso plano de governo. Então, tem muita coisa por aí. Então, a gente agradece essa iniciativa, parabenizo o Jornal pelos 90 anos, ficou uma edição extraordinária daquele Jornal dos 90 anos, e vamos em frente, não é? Se Deus quiser, se a gente chegar lá, podem contar com a gente para o que deve, tá bom? Como considerações finais, gostaria de deixar aqui um grande abraço à Redação do Progresso, e também a todo o povo tatuiano, e reafirmar no meu compromisso que Tatuí vai continuar crescendo. Tatuí não vai parar, Tatuí não vai voltar para trás. Tatuí vai continuar o ritmo do crescimento e do desenvolvimento. Para isso, quero também reafirmar meu compromisso que a saúde vai manter do mesmo jeito, com os mesmos investimentos, a educação com a mesma qualidade e melhorando o ensino médio, a segurança é outro fator, e vamos lutar também pelo desenvolvimento urbano e empregatício da nossa cidade, com a vinda das novas empresas, porque Tatuí hoje é a bola da vez. Todos os grandes investimentos do Brasil procuram a nossa cidade. Então nós temos que ter na prefeitura gente capacitada, profissional que saiba administrar, porque a prefeitura e a maior empresa da cidade. Então é preciso ter gestores, equipe de qualidade, para que nossa cidade não pare, porque uma má administração, quem sofre, são aquelas pessoas que mais precisam. E com uma boa administração, quem mais se alega, quem mais ganha, são aqueles também que mais precisam. Então nossa administração vai ser sempre voltada às necessidades da nossa população. Um forte abraço meus amigos tatuiano. Tchau, tchau.